E eu me sinto muito mais completa hoje do que antes de fazer moda. Quando eu me mudei para Curitiba, eu vim trabalhar com Direito, que eu sou formada em Direito, e eu já estava com vontade de fazer moda e eu pesquisei muito cursos aqui na região. E quando eu vi a grade do Centro Europeu, as matérias, eu vi que era um curso muito intenso para um ano, mas era uma coisa que me agradou muito, porque eu queria fazer em um ano. E conhecer a estrutura da escola também foi muito bom para mim. É um ambiente muito agradável de estar, a sala é bem equipada, tem ateliê de costuras e os professores são incríveis. Durante a trajetória do curso, eu tive muita experiência de autoconhecimento e optei para ir para a área de comunicação. Tanto que a minha ideia era realmente abrir minha própria marca, fazer meu projeto final em marca, e eu acabei fazendo em comunicação de moda. E é o que eu gosto de fazer hoje, eu me descobri como pesquisadora de moda e comunicadora. E gosto muito também da parte de styling, produção de moda. Eu gosto de estar com pessoas, vestir e pesquisar. Antes de escolher o Centro Europeu, eu estava bem feliz, para ser sincera. Eu sentia que eu estava fazendo uma profissão meio cinza, uma profissão que não trazia entusiasmo para a minha vida, que era o direito. Eu não me identifiquei nem um pouco. E aí, um belo de um dia, eu realmente surtei. Falei, não, preciso dar um gás. E senti vontade de trabalhar, de ter uma vida profissional. E agora eu sou muito mais feliz com o meu trabalho. Se deixar o trabalho o dia todo, não sinto que eu estou trabalhando. É um cansaço muito diferente, é muito mais prazeroso.